A força do time supera a força de uma pessoa, por mais extraordinária que ela seja, sozinha? Com certeza. O time faz a força. O time constrói. Juntos a gente consegue ir muito mais longe do que uma pessoa sozinha. Ela é limitada. Por mais estratégia inteligente, dedicada, tal, existe um limite. Agora, quando a gente tem um time, isso, nossa senhora, triplica o limite que a gente pode chegar. E você imagina onde que o Bruno pode chegar? Cara, eu ainda tenho hora que eu fico, de verdade, é até engraçado. Tem um amigo contador, que é o Leandro Marcos, que a gente conversa muito, a gente dá mentoria. Nosso amigo. Virou um amigão mesmo, pessoal, tal. Tem hora que várias vezes ele falou assim, Bruno, você ainda não sabe a empresa que você está. Bruno, você ainda não consegue enxergar onde você pode chegar. Ele fala isso direto comigo. E quando ele fala, eu fico assim, parado, pensando, eu ainda não sei. Mas aos poucos eu estou vendo o caminho para chegar. Aonde eu ainda não sei, mas que o caminho é muito promissor, eu vejo que é. E muito bacana. Só pela evolução que já aconteceu de um ano e dois meses, vamos dizer assim. Desde quando... Cara, e no meio da pandemia. Olha a evolução que aconteceu no meio de tudo que estava acontecendo no mundo aí. Então, existe a possibilidade, sim. E, cara, todo mundo consegue. Tem que acreditar também, né? Várias pessoas desistem muito no meio do caminho, né? Só porque não teve o engajamento que queria, não teve o resultado que queria. Cara, tem que insistir. Tem que persistir. Não é desistir da primeira... A gente... Cara, todo mundo que desiste rápido das coisas é porque não estava afim de fazer aquilo. De verdade. Não é desistir da 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 verdade.